Seu avô, não pode nem me ver. Você pensei que isso não dói no coração? Eu sei que dói, mas ela também, vô, ela também tem as dores dela. Se você quiser resolver as dores do seu coração, se você quiser resolver as dores do seu coração, você precisa conversar sobre essas dores. E você quer conversar sobre essas dores? Você quer conversar? Eu precisava, mas eu não tenho coragem. Se a pessoa não gosta de mim, não gosta, acabou, fica lá, eu fico aqui. É? Mas ó, é... No dia de amanhã você vai passar por isso. Não, não quero passar por isso não, tô fora. Que minha mulher me trate bem. Eu vou tratar ela bem também, viu? É, eu vou tratar minha mulher bem, viu? Eu vou tratar minha mulher bem, pra no final da vida ela me tratar bem. Uma coisa que eu sempre tratei, essa mulher é mal? Ah, conversa com ela. Ah, vai lá, pra ela eu sou o demônio. Não é assim, não é assim. Eu vou falar. Ah, ela é... Ah, vai. Ah, vai.